Vem a calhar o nosso encontro Um tanto quanto casual Meu coração já está pronto Pra me livrar de vez do baixo astral Foi um engano estar contigo Pensei até estar no céu Mas pra ficar de bem comigo Bebe de bar em bar Marquei de del em del Bobeira Tem bandeira Tentando me achar no seu chão Me perdi na poeira Loucuras Tantos Agora tenho novo amor e me sinto feliz Vem a calhar o nosso encontro Um tanto quanto casual Meu coração já está pronto Pra me livrar de vez do baixo astral Foi um engano estar contigo Pensei até estar no céu Mas pra ficar de bem comigo Bebe de bar em bar Marquei de del em del Bobeira Tem bandeira Entrando me achar no seu chão Me perdi na poeira Loucuras Eu fiz Agora tenho novo amor e me sinto feliz Vem bobeira Bobeira Tem bandeira Tentando me achar no seu chão Me perdi na poeira Loucuras Eu fiz Agora tenho novo amor e me sinto feliz Vem bobeira Bobeira Bandeira Tem bandeira Tentando me achar no seu chão Me perdi na poeira Loucuras Eu fiz Agora tenho novo amor e me sinto feliz Tchau, tchau.